Olá, noveleiros! Hoje vamos falar sobre o emocionante final de Família é Tudo. O que parecia ser o fim da linha para Hans vai se transformar em um verdadeiro pesadelo. O vilão, depois de tantos crimes, será desmascarado pelos próprios primos. Imagina a cena. Ele, acuado, humilhado diante de todos, tenta fugir e toma a decisão mais desesperada possível. Encurralado, ele agarra Electra e a usa como escudo, ameaçando não só a vida dela, mas também do bebê que ela espera. A tensão vai tomar conta de todos no último capítulo dessa trama emocionante. Hans estará com um caco de vidro na mão, pressionando contra o pescoço de Electra. E as coisas ficarão ainda mais tensas quando ele gritar, Ninguém se aproxima de mim, ou eu mato a minha prima. Gente, que aflição, né? Os irmãos Mancini ficam desesperados, tentando negociar, implorando para que ele solte a moça. E Vênus, em um gesto de coragem, se oferece no lugar de Electra. Me leva no lugar da Electra. Ela está grávida. Mas Hans, cruel como sempre, responde. Jura? Então eu tenho duas vidas na minha mão. Melhor ainda. Se a tensão já estava alta, agora ela atinge o limite. Hans faz de tudo para escapar, tentando fugir com Electra. Mas os primos o cercam mais uma vez. Catarina, a mãe de Hans, implora para que ele pare com tudo isso, tentando tocar o coração do filho. Mãe, será que você não entende? Eu fiz tudo isso por nós dois. Você sempre quis ser como a tia Frida, ter o sucesso dela, o dinheiro. E eu ia conseguir. Eu ia te dar tudo o que você sempre quis, mãe. Ele desabafa, mostrando um lado vulnerável que ninguém esperava. E em um momento de distração, Plutão age rápido e certeiro. Ele acerta a cabeça de Hans com uma barra de ferro. E o vilão finalmente solta Electra. A polícia chega a tempo. E o que restou para Hans é a prisão. A justiça finalmente foi feita. Que final, hein? Agora, antes de continuar, dá aquele gostei no vídeo e se inscreve no canal, para não perder nenhum detalhe das novelas que amamos. Mas voltando ao final de Família é Tudo, foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Desde o desespero de Electra, até a coragem de Vênus. E o desfecho chocante com Hans sendo derrubado pelos próprios primos. É ou não é uma novela de tirar o fôlego? E vocês, o que acharam do final? Acha que Hans teve o destino que merecia? Contem aí nos comentários. Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever. Canal Telenovela, agradece! Tele-novela é a minha obsessão Vida complicada Amor proibido E no tempo Eu sei que...